O Ministério Público do Estado apura mais uma denúncia de abuso sexual contra o desembargador aposentado Rafael Romano. Dessa vez a vítima seria uma mulher que trabalhou durante 10 anos na casa do ex-magistrado. Ela tinha 14 anos na época em que teria ocorrido o assédio. Quem denuncia dessa vez é a ex-babá da família, mas que prefere não mostrar o rosto. Foi quando o apartamento da filha dele entrou em reforma, né? Então nós fomos morar lá na casa dele e aí ele se aproximava de mim, né? Na piscina, entendeu? Às vezes eu estava com o neto dele na piscina e ele entrava, ficava pegando as minhas pernas, as minhas coxas. Ela diz que os abusos aconteceram em casa e em frente à escola onde estudava. Segundo a denúncia, a mulher que hoje tem 30 anos começou a trabalhar na casa dos netos do magistrado aos 13. Mas foi aos 14 que ela percebeu a mudança de comportamento dele. E ele me obrigava a fazer sexo oral com ele, entende? Essa parte mais dolorosa, assim, de quando eu era adolescente, né? O caso foi levado ao Ministério Público do Estado. É a segunda denúncia contra o desembargador aposentado Rafael Romano e ex-juiz da Infância e Juventude. Na primeira, a neta de apenas 7 anos seria a vítima. A defesa de Rafael Romano nega as acusações mais uma vez. A defesa verifica na narrativa vários lapsos, várias falhas que não condizem sequer com a realidade da própria denunciante. Nos chama muito a atenção o fato dela estar sendo sempre assessorada, direta ou indiretamente, pela senhora Luciana, que é a primeira denunciante que tem maior interesse em continuar a denegrir a imagem e a honra do senhor Rafael Romano. Os dois casos são investigados. O ex-desembargador atuou contra crimes sexuais no Estado e chegou a lançar livros sobre o assunto. Hoje, ele tem 70 anos. Então, eu peço às outras vítimas que se encorajem e vá denunciar, denuncie. Não tenha medo, porque ele vai pagar o que ele fez. A polícia identificou novas vítimas do empresário flagrado dentro de um motel com uma adolescente no início do mês aqui em Manaus. Os detalhes com a repórter Patrícia de Paula. Isso mesmo, a polícia teve acesso a conversas entre o empresário e a tia da adolescente, que é suspeita de agenciar programas. Inclusive, no dia 7 de agosto, foi o dia que foi encontrada essa adolescente com o empresário e a própria tia estava escondida no quarto de motel, no banheiro, acompanhando tudo o que estava acontecendo. A Delegacia Especializada de Crimes contra Criança e Adolescente também já informou que foram identificadas identificadas cinco adolescentes, duas delas de 13 e 14 anos já prestaram depoimentos. Voltamos com vocês no estúdio. E a Justiça concedeu medidas protetivas para manter a integridade física do bebê de sete meses, vítima de tortura, que segundo a polícia foi praticada pelo próprio pai lá em Parintins. As medidas serão estendidas para a mãe da criança, que também já foi agredida. Os detalhes com Valdir Adriano. É isso mesmo, Mari. A decisão partiu do juiz da segunda vara da comarca de Parintins, que concedeu uma medida protetiva ao menino de sete meses, que foi agredido e torturado pelo próprio pai, um homem de 24 anos. Essa medida protetiva também se estende à mãe do menino, uma adolescente de 17 anos, que também relatou à polícia que já vinha sendo agredida, ela e os filhos, há pelo menos cinco meses por esse homem. Essa decisão do magistrado também estipula que o homem pague pensão alimentícia aos filhos menores de idade. Todas as crianças também que presenciaram essa ação de violência dentro de casa, deverão passar por acompanhamento psicológico. Tanto a mãe quanto os filhos estão em um abrigo lá no município de Parintins. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. A gente muda de assunto para falar de coisa boa, porque crianças nascidas na maternidade Moura Tapajós fazem parte de um projeto de arborização na cidade. É isso mesmo. É um projeto que foi criado em 2016. E olha, de lá para cá, já foram plantadas mais de 1.900 árvores. Todas as famílias recebem o convite. Se aceitarem, as crianças recém-nascidas recebem, junto com o registro de nascimento, um comprovante de plantio de uma árvore. No documento tem a espécie da muda e o local onde foi plantada. Luísa Sofia nasceu há poucos dias e já carrega uma responsabilidade ambiental no projeto Sementes da Vida. As árvores vão ajudar no crescimento do mundo e diminuir a poluição, diminuir a quintura na qual nós podemos desenvolver com as crianças futuramente e ensinando desde pequena. A ideia é da Vara do Meio Ambiente, para ampliar a arborização na cidade de Manaus. Manaus é uma das cidades mais desarborizadas do Brasil. Existe diferença de temperatura de um ponto da cidade para o outro. Se nós formos ali verificar a Getúlio Vargas, no horário de meio-dia, você tem uma realidade climática que vai destoar, por exemplo, da Cidade Nova. Para este engenheiro ambiental, a iniciativa vai ajudar a melhorar o clima da região. As árvores têm um fator principal que elas trazem um benefício, é a purificação do ar, para trazer para a população respirar esse ar mais puro. O projeto Sementes da Vida iniciou em 2016. De lá para cá já foram plantadas mais de 1.900 mudas de espécies nativas. Um projeto que envolve vínculo entre o homem e a natureza. Cada criança nascida, nesse primeiro momento, na maternidade Moura Tapajós, ela receba um certificado do plantio de uma árvore. Esta árvore é georreferenciada, ou seja, a família e a criança irão poder controlar o crescimento dessa árvore. A ideia tem dado certo. A cada criança que nasce, a esperança de uma cidade mais arborizada se renova. E começa pelo quintal da maternidade. Legal, né? O Jornal em Tempo termina aqui, mas você também pode acompanhar a nossa programação pela internet, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Mais uma vez, agradeço pela companhia. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h20 ao vivo. Até lá. Música 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 A CIDADE NO BRASIL